Vamos sempre ouvir nisso. De todo o coração, da moça e do violão do fundo, poeta, poetinha, vagabundo, virado, vira mundo, vira e mexe, paga e vê que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar, filhinha, velho, saravã. Poeta, meu poeta, camarada, poeta, da pesada, do pagode, do perdão, perdoa essa canção improvisada. A inspiração de todo o coração, da moça e do violão do fundo, poeta, poetinha, vagabundo, vira todos possíveis como você. Porque a vida não gosta de esperar, a vida é pra valer, a vida é pra levar, Vinícius Velho, saravã. A vida é pra valer, a vida é pra levar, Vinícius Velho, saravã. A vida é pra valer, a vida é pra levar, Vinícius Velho, saravã.